Veja a reação do craque Neto após o Michael fazer o gol que garantiu o Timão nas quartas de finais da Copa do Brasil, o Timão eliminou o Atlético Mineiro, então pega aí 30 segundos do Neto em êxtase. O Neto é uma figura, cara, é uma figura e ninguém pode negar isso, às vezes ele fala umas besteirinhas, fala, mas muitas das vezes ele fala a verdade também, porque o que é do dono a gente tem que dar. E cara, ontem ele esbravejou, ele desabafou, colocou pra fora esse grito que estava entalado na garganta e assim como contra o Remo, ele tirou aquela onda com os secadores. Então é isso, tá aí o vídeo do craque Neto, basicamente a gente reagindo a ele aqui, a gente comentando sobre a comemoração dele e o Neto com certeza hoje vai apresentar os donos da bola feliz da vida.